Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no canal GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Vocês estão vendo esse vídeo enorme, né? Na verdade, não era pra ser vídeo, né? Tá sendo uma estreia, na verdade. Porque todo dia nós estamos fazendo live de Metal Gear Solid V. Tô jogando pela primeira vez, tô adorando o game, tô curtindo pra caramba. Então você tá vendo na Thumbnail um número aqui e geralmente não fica disponível aqui em vídeos porque a gente tá fazendo em live. Todavia, no comentário fixado eu vou colocar ali a playlist pra você assistir todos os vídeos, as lives anteriores, né? E passar a acompanhar as nossas lives todos os dias às 20 horas. Hoje eu estou fazendo em formato de estreia e você que tá vendo mais tarde, tá vendo esse vídeo, Porque eu estou viajando, tá? Eu precisei ir pra São Paulo rapidinho. Fui testar ali um negocinho secreto que eu não posso falar ainda, tô embargado. Mas fiquem ligados no canal que é algo muito legal e logo eu vou poder contar pra vocês. E como todas as vezes eu procuro, sempre que eu saio, né? Deixar conteúdo pra vocês aqui no canal. Então como nós não tivemos a live, hoje nós estamos tendo essa estreia pra que vocês possam assistir como se fosse uma live. Galera, vocês estão vendo aqui, né? Do nosso lado aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Do nosso lado um QR Code ali. Agora nós temos Pix no canal também. Se você puder ajudar, quiser pagar aquele cafezinho pro Leo. Não importa o valor, cara. Um realzinho já ajuda muito o trabalho que a gente faz. Esse é o meu trabalho, né? Aqui. E se você puder, né? Putz, eu fico muito feliz porque realmente ajuda, tá bom? Se não puder, não tem problema. Só de você estar aqui, eu fico feliz demais. Se você estiver assistindo de celular e quiser contribuir, no comentário fixado e também aqui no chat, né? Durante a estreia, vai ter ali o link também, tá bom? Então, bora lá. Vamos jogar Metal Gear Solid V. Deixa eu primeiro tomar um banho. O meu personagem tá fedidão. Tá full fedido. Beleza. Caras, por ser uma live onde... Um conteúdo, né? No qual a gente não tá fazendo ao vivo, ao vivo, ao vivo. Então, eu vou procurar fazer as missões secundárias que eu tenho pendente aqui por enquanto. Pode ser? Vamos lá. Galera, esse jogo é maravilhoso. Maravilhoso. Tô impressionado do quanto ele é bom, cara. É isso, é um C-quadra, na estacion da L.D. Tá viva. Vambora! Galera que está chegando, sejam bem-vindos. Obrigado pela força, viu pessoal? A gente já está em casa, então nunca me sentiu certo de que Zero me dê a ordem. Agora que eu vejo o cara que Emmerick estava trabalhando, eu tenho certeza que ele não. Eu sei o cara. Ele era o nosso velho amigo XO. Um cara sem uma face. Não um que você quer olhar, de qualquer forma. A face de escuro. A face de escuro. Ele é o que destruiu a base de 9 anos atrás. A comunidade de XOF foi a força de cifre. Mas ele se separou de Zero e usou o XOF para usurpar o controle de cifre. Em outras palavras, o cifre que estamos procurando não é Zero. Além de Zero é um vazio que está mais escuro. A face de escuro. A face de escuro. Beleza. Deixa eu mandar alguns... Amigos. Nas missões. Nossa, ainda... Nossa, dois dias. Realmente é dois dias mesmo. Essa aqui vai três dias. Caraca, velho. Bom, que tragam coisas boas. Vamos lá para as missões paralelas, então. Obtenha o projeto do braço imobilizado. Extração de prisioneiro. A gente tem uma porrada de missão de tiro ao alvo aqui. Vamos ver. Infantaria pesada. Caras. Ó, de capturar o urso, cara. Esse aqui vai ser bravo. Vamos pegar do braço. Vamos pegar do braço. Selecione uma zona de descanso. Seguindo para o Afganistão. Deixa eu ver. Seguindo para o Afganistão. Vamos lá. Aqui eu vou ter que trocar. Vou ter que ir com o cavalo agora. Não, não, não. Cavalo, cara. E depois a gente muda para o cachorro, se precisar. Tá, é isso mesmo. Vamos embora. Mais uma vez, galera, desculpa por não estar fazendo em live, tá? Realmente eu não estou em casa. Nesse momento que a live está rolando, eu devo estar no busão, voltando para casa. Mas amanhã é live normal, tá bom? Tá, é isso mesmo. Não, 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 não. Be careful down there, boss. É assim que vocês entregam o carro? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, meu. Então a gente tem que vir aqui, ó. A nossa missão é obter um projeto. Vamos embora, então. A gente tem que vir aqui. Detected. The map has been updated. Enemy prison. Detected. The map has been updated. Clouds approaching. Guard post captured. He's coming too. Roger that. You've got to extract him. Extraction arrived at the place. Beleza. Enemy prison. Detected. The map has been updated. String. This map has been updated. No one has been updated. Let's see. I understand. I understand. You're out. You're in good mood? Hey. Hey. Where's she? Ele está chegando também, roger isso. O que é isso aí? Cara, em 2015 os caras já faziam uns NPC com as expressões muito boas, né? A gente vê isso nesse jogo, cara. Interessante. O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Mais um... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Que bonitinho, mano, ele no carrinho. Da hora demais. Tá. Cara, tem um urso ali pra gente pegar. Cara, acho que virava tentar pegar esse urso, né? Vamos lá. Cara, tem um urso ali pra gente pegar. Cara, tem um urso ali pra gente pegar. Tô vendo se tem alguma rachadura ali pra gente poder subir. Tchau. 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 aqui ó, aí daqui tem lugar para subir, não queria dar a volta, tá ligado? E aí? O que é isso? Não compensa galera, compensa mais chamar o helicóptero mesmo e aí ir para aquele outro lugar do que dá a volta, vai demorar muito dar a volta. O que é isso? 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 Recompensazinha... Não, não, não. Da hora esse lance de recompensa diária, né? Aqui. Vamos lá pegar o urso, cara. Ó, dá pra gente vir aqui, ó. Que daqui a gente vem um pouquinho pra frente, tem um posto aqui. É bem pra cima do posto, dá pra gente pegar ele. Vambora. Eu vou trocar de arma. Beleza. Acho que é isso, pode vir o Dog Dog mesmo comigo. Aquele que vem para mim. É um... Saldão. Banga, dinga, 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 dinga. Tugudugudugudududum. Tch, 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 tch. 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 Mas agora eu consegui uma baita espingarda aqui, carabina, sei lá o que é isso aqui, com o sonífero, né? Então, acho que é mais forte. Vamos ver. Vamos lá. A gente tem que vir aqui, ó. A gente tem que vir aqui. Esse pau eu não vou precisar nem ir na base, mano. Deixa eu só ver se tem algum cara ali que vale a pena. Ó, esse vale a pena. Esse também vale... Nossa, esse também vale a pena. É, dessa vez vale a pena. Não dá pra ignorá-los, não. O que tá lá em cima? Nossa, cara, só um. Só um que é inútil. Os outros são bem importantes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O posto de guarda capturado Vai todo mundo O posto de guarda capturado O marat está se abrió O marat está se abriendo No marat está se abriendo O marat está abriendo La marcha está abriendo A continuación de la marcha A continuación de la marcha Nosotros oscuros A continuación de la marcha Boa Agora vem Cowerson Cara, esse urso deu um baile Tá live Olha lá, tá vendo? Subiu a base, sabia? Os caras eram bons Agora eu pego esse bicho Vai lá Vamos ver quantos vai ser necessário Pra derrubar ele Será que tá fazendo efeito, mano? Tá Ataca Caia Caramba, velho Então Vamos lá. Caramba, não dorme não. Imagina, cara. Eu ia ficar com a pistolinha aqui uns três dias. Aê! Separa um só na cabeça. Mas deu bom. Tchau, ursinho da coca. Bom garoto. Beleza. Extração de prisioneiro. Não está muito perto, mas também não está muito longe. Foi. 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 O doguinho, isso é maneiro, mas agora eu preciso do cavalo. Está lá o doguinho. Tchau, doguinho. O cavalinho vim. Chegou o cavalinho. Deixa eu ver se por aqui eu chego. E se eu pedir o helicóptero... Olha, mano. Se eu pegar um helicóptero, ele me deixa ali, ó. Então, eu vou fazer isso, galera. Eu vou pegar o helicóptero, que é a melhor pedida, viu? É a melhor coisa. Eu estou fazendo esses cortes só para deixar mais dinâmico, tá, galera? Senão, na live, a gente fica esperando, porque não tem o que fazer. Mas nos vídeos a gente faz os cortezinhos, que é melhor, tá? Então, vamos dropar direto lá para perto. Ó, vamos lá. Ó, aqui já esquema, mano. Ó, o bagulho deixa nós do lado, cara. Vale muito a pena. Vamos embora. Como a gente já está do lado... Como a gente já está do lado... O doguinho. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau. É, é por aqui, mano. Tchau. Me viram, cara. Eu não quero matar, mano. Eu não quero sair pipocando os caras, mano. Poderia, fácil, fácil. Mas eu não quero. Tchau. 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 O que é isso? Onde são os seus amigos? Não era aqui mesmo não O que é isso? Você tem que extrair ele Ele também está chegando Vá lá Vá lá O inimigo foi detectado A mapa foi update Mandar no corpo mesmo Vá lá 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 Não, não faz isso Vá lá Vá lá Tudo bem, liberam! Tudo bem, liberam! Beleza, liberam! Calo, não pegue em atraso! Vem o meu lado! Vem! Vem o meu lado! Vem a parte do meu lado! Vem o lado! Vem o lado! Vem o lado! Go! Vem o! para onde vai mano não quero matar beleza tem mais um perdido em algum canto fornecedores I-OPS, I-OPS list update subject on board extração arrived at mother base Deu bom já, concluímos a missão Ele também está chegando Ele também está chegando Ele também está chegando Roger Tá, beleza Extrair prisioneiro Extrair prisioneiro Extrair prisioneiro Caramba, esse está longe, esse está longe, mano O helicóptero O helicóptero O helicóptero, requerido O helicóptero, porque esse está longe Deixa eu só ver uma coisinha aqui Descubra Projeto Especite Descubra Projeto Descubra 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 Olha como vai melhorando as crianças Vou pegar essa Isso é Pequot, chegando logo na LZ Isso é Pequot, chegando logo na LZ Estamos em seguida Staff assigned, o helicóptero de apoio chegou Vamos lá O que é isso? Vamos lá. Estão chegando, cara. Desenvolvendo! Deu uma travadinha na tela aí, mas é normal, às vezes quando eu mexo no OBS aqui, ele dá essa travada mesmo. A gente vai pra cá, ó. Esse jogo tá consumindo minha vida. Tá, ué, fazer o quê? É bom, né? Nossa, agora que eu vi nas patinhas dele, olha lá. Que legal, mano. Beleza, o lugar que a gente precisa vir é aqui. E a missão, só pra lembrar, mano, o que que é? Eu acho que é extração, é extração, ó. Extração, vambora. Tá aqui do lado já. Enemy prison detected. A mat has been objected. Quero que проверir, со мной! Quero que? Análise completa. Talk. The map has been updated. Where are your friends? I... Subject on board. Leave the rest to us. Analysis complete. Analysis complete. . . . . . . . . Eu acho que não tem mais informação para pegar, mas mesmo assim... A mapa foi notificada O inimigo detectado A mapa foi notificada A mapa foi notificada Manda uma daqui mesmo Já dorme Dormiu Música 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 Espera aí Deixa eu deixar no mute aqui Música 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 Sério? Já deu ruim, mano. É, agora vai ser na loucura, mano. Vai ser na loucura, mano. Se eu sobreviver, né? Não ia sobreviver, não. Essa base é lotada, cara. Caramba, começou a tocar uma música muito louca aqui, mas não dá, mano. Senão a gente vai pro saco rapidinho, mano. Com música não rola. Análise complete. Olha esse aqui. É meu, mano. Ó, no peitão pra dormir mesmo. Rapidão. Uma, duas, dormindo. Dorme, tio. Dorme, cara. Música 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 Mano, a música tá tocando ali ainda, velho. Eu vou ter que pegar de novo o rádio, galera, é uma droga, eu sei, mas vou ter que silenciar aqui o som do jogo rapidinho, só para eu poder pegar o rádio, mano, pronto, já era, voltando. Podem vir todos. Podem vir, mano, pronto, já era. Quanto mais vir, melhor, deixa vir, daí eu já deito todo mundo aqui mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, especialista. Desgraça. Desgraça. Não, 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 não. Não, 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 não. Totalmente errado, velho. Não, 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 não. Me recuso. Totalmente errado. Toda hora eu faço uma coisa errada, mano. Toda hora eu faço uma coisa errada. Não é possível. Olha, o especialista lá. Olha, mudou o boneco, velho. Não é especialista mais. Bom, espero que o que eu tenha mandado pra lá sirva pra alguma coisa. Esse aqui era A++. Um, dois, e você no coco. Olha o que o cachorro faz, mano. Ainda bem que ele matou o menos importante. Da hora o cachorro. Ele está vindo também. Roger isso. Aqui ninguém é muito importante não, mas... aqui ninguém é muito bom. Ninguém quer que ela fique a palavra. Agora, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mano, não sei o mesmo esquema. Tomou um, tomou dois. Dorme. Agora eu vou fazer do jeito que tem que ser, tá, galera? Sem brincadeira mais. Vai, vambora. Ó, a música tá rolando ali. Vou cortar aqui rapidinho. Senão o YouTube me arrebenta. Pronto. Não vou arrebentar o rádio mais aqui, pelo menos não agora. Pronto. The map has been updated. Pronto. Tchau, tchau. Clouds approaching. Tá, vou tirar você daqui. Vai lá ver, amigão. Vai lá ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Subject on board, envia o resto de nós. Nossa, foi a pior missão que eu já fiz. Tipo, não é mais difícil, mas digo, a maneira de executar a missão. Foi a pior. O problema é que eu quero todo mundo, tá ligado? Ah, eu acabo fazendo essas merda aí. Mas beleza, deu bom. Ainda assim, deu bom. Tem outra extração. Só que essa daqui a gente vai chamar, vai chamar helicóptero, mano. Essa aqui a gente vai chamar helicóptero, porque tá muito longe. Caramba, mano, longe. Assim jibinho, assim, eu lembro de Uncharted. Galera, não se esqueça de apoiar o canal. O nosso Pix, ele tá no comentário fixado. Na descrição. E também no chat da estreia. Ajuda muito a gente. Obrigado. Qualquer valor ajuda muito, tá? Beleza. É isso. Isso é Pequot. Arriba logo na LZ. Staff assigned. Isso é Pequot. On station na LZ. Devencindo plataforma construção. 5. 7. O que é isso? A extracção chegou no motorbase. Beleza. Tá, suave. Tcham, 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 tcham. Ai não, deu aquele BO do bug, BO do bug, deu aquele BO do, aquele bug do, da tela de espera, mano, vamos ter que fechar o jogo e abrir de novo, que beleza, vou fazer um corte aqui então, pessoal, aguenta aí, beleza, voltou, voltou ou não, depois que eu reiniciei, né? Vamos lá, tem a extração, extrair soldado habilidoso, vamos lá, nossa, acho que eu precisava ir para a base para tomar um banho, né? Vambora, mano, vambora. Beleza. Segunda vez que acontece esse bug comigo, cara, de travar na tela de carregamento. As patinhas dele, velho. Que bonitinho, velho. Gosto muito dessa visão, assim, dele chegando, todo desfocado, só o terreno focado. Bom, é aquele terreninho que a gente já conhece, né? Nossa, já encontramos o alvo, na cagada. Caraca, que cagada. Tá bom, vambora. Tchau. Vambora. Queijo. Tchau. Tchau. Eu estou merickpassa! Até quem aconteceu! Que tutor... Ele já từve libertado! Eu estou te abrindo! E aí... O que é isso? tá ele falou que tem diamante tem mesmo tá aqui ó eu acho que tem um filho de mim um filho de mãe que ele sai ou não que ele sai ou não ou não ou não ou não Eita aí, especialista. Cara, já era. Missão cumprida. Mas eu quero o diamante. Subjeto no board. Deixe o resto conosco. O doguinho delatando geral. É um. Samuels set shortly. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ele também está chegando. Peguei isso. Boa, amigão. Não se assusta não. Tu vai para a base. Aqui tem vários materiais. Aqui? Você chegou ao seu destino. Você tem que extrair ele. Não, ela está lá. Você chegou ao seu destino. Mano, é isso. Vamos lá. Tá, a missão daqui já foi. Valeu. Tá, tem uma extração de prisioneiro lá em cima. Vamos lá. Vamos precisar de helicóptero. Precisar de helicóptero. Deixa eu chamar o helicóptero. Bom, tudo bem. Beleza. Nos vemos lá pertinho da base. Bora. Aqui é bem melhor, ó. Para a gente poder descer e fazer. Então vamos para lá. Cara, é missão secundária que não acaba mais, mano. Deve ter mais de 100 missão secundária nesse jogo. O que não é ruim. Na verdade, né? Na verdade é muito bom. Legal, legal. planning e rápido para nós. Yeah! Legal. 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 Finalmente down. Querida? Legal Legal. Be careful down there, boss. Marker placed. Poderia pegar o cavalinho para chegar ali primeiro, mas não vai precisar não. Vambora. Big Boss dá uns sprints muito nervosos, né? Galera, esse jogo está entrando. Para os meus favoritos da vida. Caramba. 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 Análise complete. Análise complete. The map has been updated. Análise complete. Análise complete. Abaita. Certo. Mind them. Clemens. Monty. Acente. 分careномdro ahead. Sempre bom dar uma analisada Porque tá começando a vir personagens A mais mais Análise 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 Mano, ainda bem que não tem aqueles bípedes aqui Metal Gear Os Gear Bípedes Sei lá Não sei o nome Aqui é onde nós fizemos a missão De resgatar o O cara e nós lutamos Com o Metal Gear Shrine, Shrine, Shrine Nation Tudo nos nomes doidos Aquele gigantão Aquele gigantão, lembra? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Boa noite, boa noite. Este é Pequot, chegando logo no LZ. Este é Pequot, chegando no LZ. Este é Pequot, chegando. Este é Pequot, chegando no LZ. Este é Pequot, chegando no LZ. Beleza. Beleza. Cara, você tem noção? Esta missão é a 157. Se pá, este é o número de missões que tem, mano. Caramba, velho. Eliminar a Infantaria Pesada. É o primeiro deste que aparece. Depois vai aparecer o 2, o 3, o 4, o 5. Por favor, selecione uma zona de avaliação. Por favor, selecione uma zona de avaliação. Transmite choque é algo interessante. Vou pegar você ou vou pegar você, mano? Acho que você é mais cabreirão, né? Ah não, o outro dá mais dano. Caramba. Está em um nível acima, né? Eu vou pegar... Eu vou pegar... A música é muito da hora, né? Olha uma musiquinha boa, velho. Uma da hora. A música é muito grande. 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 Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Aplausos Que isso, mano. Já era, o cara sumiu. Caramba! Caramba! Cara, as ideias do maluco, ele some, velho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Sumiu, mano. O cara sumiu. O cara sumiu. Onde está o Zé Ruela? Onde está o Zé Ruela? Onde está o Zé Ruela? Eu o lembro. Ele estava na base durante o ataque de 9 anos atrás. Traga-o para casa, Boss. Caramba, Calil. Para onde correu, mano? Espera aí. Vamos acabar com a graça desse maluco já. Onde está o Zé Ruela? 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 ficar proejm... Cadê? Cadê? Graboatão requerido. Ficou tranquilo que você vai vir agora, na marra! Vai vir na marra Pronto Vamos lá Ah, e outra coisa Vou te achar rapidão agora Mas que filho da mãe, cara Vamos lá, vamos ver Pra onde você vai Olha como é que anda esquisito Vamos lá, meu amigão Vai ficar aí Estão prontos Aí, ó Rapidão, velho Essa arma aqui é zica Vai embora, vai embora Boa Boa Pô, resgatar esses caras dá mó Dá bastante coisa, mano Galera, não se esqueça de ajudar o canal com seu pick se você puder Não tem problema Um real, dois real Dois reais Ajuda muito, tá? Ajuda muito mesmo Obrigado Cali, eu não tô podendo Não tem problema Só de você tá aqui, mano Dinheiro nenhum paga esse bem Obrigado Você poderia estar fazendo tanta coisa errada Você tá aqui assistindo nossa live Olha que coisa boa Bom, né? Obrigado Por me permitir Levar até você um pouco de entretenimento Isso é muito legal Esperar aqui Tá vindo lá E vem nosso bichinho Isso é Piquat Arriving shortly At LZ Isso é Piquat On station At LZ 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 E cada vez que a gente faz uma missão, outras aparecem. Peraí, vamos ver se... Obrigado, dona Cindy. Olha pra vocês verem a cara da miliante aqui. Acabou de derrubar um monte de coisa no chão. Obrigado. Era tudo o que eu queria, filha. É gatinho, galera. É, vai liberar agora... Não sei. Tá feliz, dona Cindy? Essa aí é terrível. Tá feliz. Tá feliz. Eh? Hum? Nossa, eu tinha até esquecido da Quai! Tá viva? Tá. Tá viva ainda. Aqui tem algum lugar pra tomar banho? Tem lá, ó. Unidade temporária. Um chuveiro, né? Isso aí, isso aí. Galera, então é isso. Nós vamos ficando por aqui hoje. Foi pequeno, eu sei, duas horas e meia praticamente, mas, pô, eu tô muito feliz de poder ter feito esse conteúdo pra vocês. É, hoje que a gente não estaria ao vivo, né? Obrigado por tudo. Amanhã, às 20 horas, é conteúdo normal. Vejo vocês aqui, tá bom? Beijo no coração. Obrigado por tudo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu demais, demais, demais mesmo. Bye! Tem por aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.